Bom, meus amados irmãos, primeiramente eu quero saudar a todos que estão assistindo esse vídeo com a santa paz de Deus. Hoje estou muito feliz, hoje, mais uma vez, eu e minha amada esposa de Sênia. Hoje Deus nos preparou, mais uma vez, de cumprir essa missão que eu tanto falo para as pessoas, irmãos. Tirar um tempo do seu trabalho, do seu serviço, dos seus afazeres, da correria do seu dia a dia, do seu trabalho. Tirar um tempo, um dia, só para você visitar pessoas que o Senhor Jesus também amou fazer essas coisas. Pessoas assim, igual o Tiago. Hoje eu estou aqui com o Tiago. O Tiago sofreu um derrame cerebral, teve trombose nas duas pernas, ele que abriu a cabeça, porque o cérebro dele começou a inchar muito. Ele teve que abrir a cabeça, ele não fala, não anda, mas ele ouve tudo que nós falamos. Hoje nós estamos aqui visitando o Tiago, que é um moço bonito, olha que moço bonito é o Tiago aí. Né, Tiago? Tiago, hoje eu vim cantar indo para você aqui, tá bom, filho? Ó, glória a Deus. Nos dias da Tua peregrinação, use o tempo servindo ao Senhor, e com alegria cumpre a missão, lembra-te do Criador. Glória a Deus. 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 E aí, Tiago? Dias da mocidade, não te esqueças do Senhor, ó Deus Mesmo tendo neste mundo muitos bens E a vida cheia de gringos É maior herança que na glória a Deus Como o santo criador E aí Tiago? Embaixo do sol, tudo é vaidade Recorre a Deus, ó Deus, ó Deus Nos breves dias da mocidade Não te esqueças do Senhor, ó Deus Tiago, tô contente de estar aqui te visitando, viu? Tô feliz Quando falaram de você Ontem eu vim aqui, ontem à noite Nós viemos aqui ontem à noite Pra te visitar Mas você tava, foi ontem de ontem, né? E você tava dormindo já, né? Já foi um pouco tarde Mas hoje Deus preparou a visitar aqui Junto com os amigos, irmãos e companheiros Ali é a mãe do Tiago, irmãos, ó Nossa irmã... Dina 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 Aqui as companheiras nossas são nós Aqui os irmãos ali, ó E aqui a minha, a minha esposa Deixa eu filmar a minha esposa aqui Minha esposa Rapidamente Pra pegar a função Minha amada esposa Minha companheira separada, né? Então, irmãos Tô muito contente Vamos cantar mais um pouquinho pro Tiago aqui? Pode, ó Esse daqui Vamos cantar o... 260? Você tá finado, hein? Pode continuar filmando, viu? Glória a Jesus Glória a Deus Glória a Deus Então, irmãos Façam sempre isso aqui, ó Coisa que eu mais amo Eu e minha esposa Nós amamos Fazer essas partes Amamos Tá junto com a mocidade Junto com os enfermos Glória a Deus É isso que o Senhor Jesus fazia E gosta E o céu para Quando nós fazemos as coisas aqui Glória a Deus Tiago, às vezes nós vêm visitar vocês Pode ter certeza disso aqui E quem sai visitado somos nós Pode ter certeza Quando você for fazer uma visita Você pode ter certeza Quem sai visitado é você Eles ficam visitados Mas você também sai visitado Sou servo e inútil Ó Deus piedoso Sou sempre fraco Sinto-me faltoso Nesta imprudência Rogo clemência Lava minha alma Clão a Ti, Senhor Glória a Deus Sou servo e inútil Servo e imperfeito Vivo ansioso Para ser aceito Podes limpar-me Justificar-me Centro ou quiseres Nada indecinar Glória a Deus Glória a Deus Sou servo e inútil Neste caminho Sem teu cuidado Que farei sozinho Este teu filho Este teu filho Roca ao Senhor Ouve o meu pedido Com paixão Com paixão Com paixão Glória a Deus Irmã Mania Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Ouve o meu pedido Amém Amém Com paixão Senhor Amém Deus amado Santo Deus Hoje nós ganhamos Nosso dia Hoje aqui Tiago Estou feliz Eu gosto de registrar Estas coisas Para me levar Em lembrança Como estou levando você Outras pessoas Estão visitando Esta semana Eu te abençoo Você e tua família Faça isso Irmã E vai se alegrar Contigo Não tem dinheiro No mundo Que paga estas coisas Façam sempre isso Tá bom Glória a Deus Às alturas Glória a Deus Deus muito visita Nossa alma Deus santo Coisa linda Deus